Administrador Aynaru, parabéns para o serviço de eleitos e o município Aynaru. Administrador Aynaru, parabéns para o serviço de eleitos e o município Aynaru. Administrador Aynaru, parabéns para o serviço de eleitos e o município Aynaru. Administrador Aynaru, parabéns para o serviço de eleitos e o município Aynaru. Administrador Aynaru, parabéns para o serviço de eleitos e o município Aynaru. Administrador Aynaru, parabéns para o serviço de eleitos e o município Aynaru. Na segunda ronda, a participação é menos, a participação é menos, como os estudantes, funcionários, são os funcionários, são os municípios e eles não participam. Nosso time no time no município naro, presidente o presidente, o pessoal está em apoio ao dia, o pessoal apoio à suco. Os municípios são todos os policiais nacionais timor-leste, os municípios são todos os municípios. Saber, vai RTL.